Pra você, o bagulho é louco, o nosso material é quase perfeito e as rimas quase perfeitas Espero que você tenha gostado, mas nós já vamos pra nossa lista de salves quase perfeitos aqui Porque é o seguinte, mano, quando a gente faz isso, a gente fala que é quase perfeito Porque tem uns que gostam e outros que não gostam Então por isso que o primeiro salve de hoje aqui vai direto pra Amanda Costa Aê, gostou? É isso mesmo, continua vendo os vídeos todo dia aí com nós e confere Depois dela, o salve vai direto aqui pro MatheusBR É, meu mano, pessoal ligado aí acompanhando o canal na lista dos salves, é tudo que a gente sempre quis Depois do MatheusBR, o salve vai direto pro Júnior Luiz Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, tamo junto Entende o que que você faz? Por isso agora esse é o dano? Mano, você é meu mano? Quando morremos, rimaremos em outro plano É, rimaremos em outro plano, sinceramente eu acho isso lindo Vamos rimar dentro do paraíso com Jesus e Maria Benta assistindo Ah, eles estão soltando aplaudindo, sinceramente você perde a linha A certeza da vida é que sofrem a morte, a segunda que hoje salteia é minha Não, você nada me fala, não vai ser barato Essa p*** sabe o que faz certo, por isso chega um chute no peito Falou que é líquido? Falou que é físico? Não, não aqui nessa praça Cê tá nervoso, você tá tipo gasoso, me tomba, você sobe com fumaça Você falou que nós vai rimar no paraíso, eu faço a minha sessão Eu não sei se eu vou pro paraíso, eu não tenho certeza da minha salvação Sabe por que que eu mostro a minha paz? Ah, eu já não olho pra trás? Eu não tenho certeza que eu sou salvo, se eu tivesse eu já nem rimava mais Eu também nem rimava mais, mas eu rimo por guerra e por pai Rimo por terra, você se enterra, por isso mesmo não sabe o que faz Não tem certeza da sua salvação, pois isso o que é, é mó ironia O paraíso é rodar de freestyle e o inferno é a delegacia Lembra que ele falou da certeza que ganharia aldeia, cê fica uma fera Ganhar aldeia é igualzinha a morte, ela vem quando cê menos espera Tá entendendo essa parada, por isso agora aqui eu vou além Ele tem certeza que ele vai ganhar aldeia, então incerteza, mano, é tudo que você tem Eu não tenho certeza da minha salvação, sabe por que? É, olha Sabe garoto que eu não uso rima de suporte? Eu te dei um chá de café e você falou, Fael, no quadro é mais forte Ele falou que no quadro é mais forte, essa é a força Só que foi ao contrário, fui eu que comi porque disse ele gosta Mas o cara dele é algo que não tira a paz É igual aquele pessoal lá do Assigute, depois de aparecer, não aparece nunca mais Menina, você se lute Você falou que meu cê não é igual Assigute Assigute 3x5, bota a cabeça lupa lupa Meu cê não vê, se mulher bonita não paga mais, tá vendo chupa Meninas, vem com presta promoção Porque o Fael ali não é sagaz Sinceramente, isso não vale a pena Porque esse assigute dá pequeno demais Ele me olhou e falou, eu vou te dar trabalho O cê não subiu, ele falou, desculpa, que você é gostosa pra caralho Na busca tinha apertado a rosa e cheirosa Realmente, eu falei, Maria, não aguentei, você é muito gostosa Mas ela falou que o cê não é pequeno Eu tô teu culão É aquele meu ditado É a tropa do palmeiro do machuque da tensão Que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo, eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar esse cê de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Remitiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A MC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala sua boca e engole o choro Iê, Iê, Iê Uh-huh, uh-huh Yeah, Iê, Iê Yeah, Iê Yeah, esse otário vem falar de funk Alelec, lec, lec, lec Só que isso aqui é batalha de rima Cê perde o pé, zec, 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 zec Cê não entendeu? Por isso que me ganhar ele já sonha Claro que você é parceiro romano, bota a mão na cara, cê tá com vergonha Agora eu amo sério, não adianta esse cara que é fraco, eu mando ele pro cemitério É Zé que tá na trilha, por isso a estrela brilha Já que é funk, nem se cê chamar o seu bonde, tua rima é uma maravilha Cê não entendeu? O que que eu faço? A minha rima é sem gracinha Eu sou o Jutsu, bola de fogo, e tua rima já tá atoladinha Por isso que você perde pra Zé que, pois tua rima não é melhor que a minha Eu faço a galera gritar, então, nós para o alto novinha Na mesa, a nossa diferença é essa, cê é promessa e eu certeza Por isso que eu trabalho, e dez vezes por dia, matando em um só verso, como mais ninguém faria Em um só verso, como mais ninguém faria, eu não sou uma promessa, eu sou uma profecia E o que eu vendi de camarão, você não fez de rima Eu tenho a minha história pra fazer porque eu sou sujeito Jamais que eu vou viver de promessa, pois não fecho com o prefeito Eu também não fecho não, fecho com o vereador Tipo o Leandro, que a batalha já ajudou Se cê procura na história, a história vai ser essa Não esquece, camarão que dorme, a onda leva Não entendi aqui na seta, não entendi, só que aqui cê dorme flecha Camarão que dorme, a onda leva, só que baleia que acorda ganha guerra Explica o sentido, como que a baleia ganha guerra Me fala, agora a p*** de rima foi essa Te explico o bagulho, eu te mato agora Sou Jonas, baleia, eu mato de dentro pra fora De dentro pra fora O Jonas na minha frente serviu de alimento Saiu de dentro pra fora, com as fezes excremento Porque eu que come essa batida Eu sou a baleia que fez o Jonas acordar pra vida Acordar pra vida e te botar pra dormir Porque eu sou Jonas, não sou brothers, eu sou MC É hoje que eu te bato, você tava cagando É ele o responsável por sujar o oceano Ele fala que eu tô cagando e eu me lembro bem Mas quem se atrasou porque tava no banheiro foi quem Por isso o neguinho que eu vou ter que esculachar No banheiro antecipou as merda que tu ia falar Sensacional Ser humanos, eu vou te dar uma voadora Tirou o tubaro do mar, ele das montanhas Eu vou tirar o girassau das navouras É como o agricultor, você sabe que tu se limita Você tinha dito que o Thumbi vai contar uma mentira, eles acreditam Eles acreditam, então melhora Big Mike, tu vai ser campeão, cês podem acreditar agora Cês podem acreditar agora Essa rima foi tão decorada que a rapaziada Até como meurou bem antes da hora Esse que é o problema de você não ser um bom MC de batalha É que às vezes até as coisas que vem pra te ajudar no final das contas só te atrapalham Ele falou que eu sou deputado, não sou perfeito Não tenho papo político e nem sou prefeito Mas isso não é urno, voto é do povo, olha direito Com esse tanto de voto eu acho que eu já fui eleito Você foi eleito, você foi perfeito Você foi primeiro pelas suas mensagens Você tirou o girassol da lavoura Eu tirei o porco das lavagens É, que Deus pecante comado Amor Foi mal Que Deus que comete o pecado Aquele Deus que acredite Aquele Deus que comete o pecado E mostra que ele não te define Ô porco, sua lavagem eu não vou comer Porque eu nunca joguei pérolas para você Eles gritaram Agora eu tô atento Pra minhas rimas eles gritam antes da hora Já eu penso na frente do tempo Na frente do tempo, esse bagulho que é dose Literalmente uma peça maior do ano de cc precoce Eu tenho uma gaguejada, mas aqui você não ganha Deus desceu pra terra enquanto eu rimo Isso é literalmente o sermão das montanhas Mano, vou mandar na disciplina Chamou ele de decorada, mas nem decorando Você não consegue não gaguejar em uma rima Você falou que eu sou porco, tá ligado? Agora eu crio asa, eu não sou porco Mas eu tenho pérolas, tá com inveja, então leva pra casa Calma que aí, mas o Beto tá atrasado Vai, não sabe contar, volta PSP Aproveita e pede mais emprestada pra JP Eu posso pedir pro JP Tá tudo bem, não tem problema Porque eu tô com o céu Só que eu tô rimando e tem a p*** E o papo reto, então pede uma ajuda pro Neo Porque aqui você não vai conseguir É por isso que eu sou menino Ele é leão demais, mas esse coliseu, esse coliseu Quem é demais pra esse felino? Você que pensa, meu nome Sabe quem é varal, o Johnny vai te explicar É felino, pô Gato preto E agora é sete anos de azar Pode mandar o Neo vir agora Sabe que o Johnny também é massa Quando o Johnny for confirmado faz igual o Neo Não bota o nome na folhinha não, fica trancado em casa Gato preto não traz sorte, azar não É por isso que eu sou forte Porque eu sou um gato preto também E eu tô sempre atraindo sorte Eu queria ficar dentro de casa Mas você sabe que eu sou verdadeiro Eu vou me mudar pra cá Pode falar que minha casa é o Rio de Janeiro Coitado que eu vi cantar de galo Vai ter que morar em São Gonçalo Que é do Rio de Janeiro porque foi expulso de São Paulo Ah, uma bacana do caraca, papai Ah, não passa o Vax Que é meter de cria Nunca deu um rolê na rocinha de mototax Nesse cara, quem fala que é engraçado É policia, galera Não, não vai ser lá nos reclames do Pimpim Vai ser no Faustão Um vídeo cacetada de tu apanhando pra mim Tá suando o meu camarada Tá ligado o que eu faço por cima? Pega uma dose e atira no pé Eu sou Faustão, dança aí bailarina Ele falou que ele é o Faustão Só que esse cara aqui ramelou Porque ele achou que ia ganhar do choice E eu vou ganhar, só que aí ele errou Só que sem Tá suando, hoje eu vou matar no capricho Quando o Vasco pega no Mike na batalha Os cara grita Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Por isso inflama Se o assunto é fogo Quiser uma rima boa Me chama Por isso que você é vacilão E agora eu te apago Tá pegando fogo, bicho Você é o Charmander Apaga esse fogo no rabo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aí, você tá ficando feliz Isso aqui tem jurado O pastor você vai te Essa rima do fogo no rabo Era velha Quando o Pokémon passava Na RedeTV Você tá entendendo Só que é a vida Só que hoje Agora você tá fudido Você falou de vídeo Cacetada Cacetada na sua cara Quando você tá batalhando comigo E aí Por que você é demente Eu percebi que você aqui Já tá travando na minha mente, até porque você moscou Engraçado falar de bagunça, pra arrumar a bagunça que você deixou Essa que é a situação, é assim que se responde passado de geração É, peguei a visão, seu baba ouve Então prepara pra arrumar que nós vai bagunçar de novo E agora é sua vez, com grafite eu escrevo na sua cara Né, o meu maior freguês Só que hoje você ganhou de ladainha Não esquece que você ganhou na minha casa, mas perdeu na rinha Eu ganhei na sua, otário, vou falar Você arruma a nossa carreira e sua cara, dá pra arrumar? Eu faço o free Faço o meu free, presta atenção Porque eu faço o verso pra distrair Sinceramente, vocês vivem muito de si Essa bagunça transformou as folhinhas de segunda-feira em salário pros MC É engraçado falar do Ragnar, só que eu analiso a circunstância Mesmo o rei nórdico que no fim de tudo se foda pela própria arrogância É por isso que agora meu mano se pede nos trilhos Quando o pai é um bosta e só faz bagunça, a responsa sempre vai sobrar pros filhos Nós nem Amarilha Mendonça Nós nem Amigo da Onça Nós é pai de verdade, nós ensinos filhos como resolve a responsa Rei do tanque e você não se acostuma Rei do tanque, rei da aldeia, rei do coliseu e o rei de p**** é Ilma Vem gerar, vem gerar Vem gerar o tal, assim ó Vim mais em 3 2, 1, Rima Eu quero que você conheça quem é o rei da aldeia, do tanque ou do coliseu O grafite é a prova viva, que essa é a ascensão do plebeu E você não entendeu, porque pra mim você não é o inteligente Pode ser o rei lá do mainstream O rei do bumbeco tá aqui na sua frente Só tem vários bairros nessa porra Por isso mesmo eles quer pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaço e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra a paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada vê que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pantura Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP E aí quebrada, boa tarde Como é que vocês estão? Dizem que a perfeição não existe Falam que tipo, tudo que é perfeito Não existe, não é perfeito Então a gente separou pra você um conteúdo que é quase perfeito Quando a rima sai quase perfeita Meu amigo, eu não sei, tá ligado? Qual que é a concepção de cada um Mas nós estamos aqui pra separar um bom material pra vocês todo dia Então desce o like aqui pra gente Muito obrigado pela participação E se você quiser receber aquele salve Deixe o seu nome aqui nos comentários Porque é muito importante pra gente A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Então, muito obrigado de novo Bora de vídeo aí E é nóis que tá aqui